. 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 Tô procurando arma pra fazer história aqui. É, a parte que eu tô atrás de Tia, XT... Não foi muito legal, tá ligado? Opa, é Gulag de 12, esse eu não perco. Ah, já dá o tacão aí pra cair, mano. Ah, com essa pistolinha aqui é friello. Dá um cheiro de soldado. Ele ficou puto, matei, ele pulando. Dá multado esse, eu acho. Ainda atrás de você, alemão. Fala, queridão. Eu vou pegar o caminhão aqui e saio fora, não tem problema não. A chibata tá estralando. Eu tô pegando meu caminhão aqui, ó, e vou fazer história. Eu tô pegando meu helicóptero aqui e vou sobrevoar. Estamos aqui com imagens ao vivo. Deixa eu conferir, me dê imagens por gentileza. Tem um passageiro a bordo que é um terrorista de altíssima periculosidade. Procurado no mundo inteiro. Ó, tem um cara aí, porra. Aqui embaixo, da onde eu tô sobrevoando. Estão tudo no teto. É, morre a música. Matei todos atropelados. Você tá de caminhão? Como assim, todos? É, caminhão, hurdur, hurdur. Pô, joga de caminhão. Caralho, pior que levou tudo mesmo, velho. Ai, ai, tomei. Peraí que eu vou pro caminhão. Ó, o cara tá em cima aqui, né? Tô subindo aqui. Peraí, não sobe ainda. Fica aí na porta. Tô na porta aqui. Vai, vai, sobe, sobe, sobe. Vai em uma, vai em uma que eu vou na outra. Vai, deita na... Certo, sem chute. Caralho, Pimp. Cê deixou o cara me matar, rapaz. Como assim? Eu vou começar e chamar o bagulho. Traz o caminhão, traz o caminhão depois, Pimp. Valeu, Tech, meu anjinho. Calma aí. Cara, é tomar no cu, porra. É pra levar o caminhão, na moral? Leva, leva, leva. Tem, tem aqui, ó, minhas. Informei 20k de gold. Tô levando o caminhão aqui. Do caralho também, mano. Ficou meio tiro das costas. Tô meio doido. Aí, o caminhão, tá aqui, ó. Já finalizei. Vai, Pimp, segue reto aí. Vou pegar os bagulho aqui. Achei nem uma placa aqui, Edson. Ô, caralho. Ela pra direita ali, mas tudo bem. Vou comprar aqui, placa aqui. Quem quer placa? Tem outro vant aqui. Eu vou pegar as placas. Eu compro placa pra você. Vem, vem na loja. Ó, costinha ali, marquei no verde. Sim, sim. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ali, ali, ali. Tá. Ó, comprei vant e tem placa ali. Caiu. Boa. Boa. Eu vou bem esse guerreiro aqui. Vai acabar o vant, eu vou comprar outro. Eu já vou usar. Tá. Aí, atrás ou na frente? Aqui, ó. Pode ir até o mais rápido, né? Tá, pra onde você quiser. Tá, pra onde você quiser. Vou atropelar, foda-se. Aí, tem. Foi o primeiro. Acho que eu vou dropar aqui, hein. Foda-se. Cai, velho. Nossa, eu joguei com a minha bunda. Derrubbei mais um. Vai, caiu. Tem em cima do prédio. Em cima do prédio. Vou tentar salvar a gente. Ah, ele tá revivendo. Só falta esse. Só falta esse. Usei outro vant. Só falta em cima do prédio. Joguei granada. Vou pegar high ground. Ele tá tomando muita bala. Cuidado porque ele tá marcando a escada. Ah, vai tá marcando a escada do meu. Usa outro vant, hein. Tem aqui na frente, eu acho. Lá em cima, ó. Marquei. Olha o helicóptero. Estoraram no caminhãozinho. Eu não tenho bala, quase. Olha esses caras aí. Tá tranquilo. Aqui embaixo de mim, na frente? Tô contigo, Tech. Tô um pouco atrás, mas tô com você. Entrou ali, hein? Pô, os caras tão tudo aqui, velho. Aqui! Ai! Ai, carai! Tomei de trás, eu acho. Ou foi lag. Tomando o prédio da frente. Tomando o prédio da frente. Tem um cover aqui. Ai, me acertou entrando aqui. Arromba. Caí, velho. Ah, eu tenho que morrer, não. Aí, tá morto. Cara, que merda. Não dá de virar pra atropelar ele. Ficaram igual um Siri, velho. Deixa eu ver só aqui. Tomando o cu, cara. Tava igual um Siri ali, cara. Minha sniper precisa upar a minha HD. Eu vou matar ninguém, velho. Mas vocês me carregam, hein. Dei uma nele. Tirei o colete. Não tirei o colete. Derrubei o outro. Só tinha dois. Não caiu direto, não. Só tirando nele. Tem três. Eu tô sem bala. Derrubei. Esse cara aí jogou bem em cima do muro, hein. Eu tomei, velho. Meio furo. Os caras tão jogando bem o joguinho, velho. Caralho, quem é isso? Tem pra trás ali. É só as lenda. Vambora, vambora, vambora. Aproveita o Vant. Vou pingar, vou pingar. Aqui, aqui, ó. Lá no verde, lá no verde, lá no verde. Eita porra. Sai, 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 sai. Aí eu tomei. Ah... Tômei... Tômei restaurante. Vem pra trás aqui. Vem pra trás aqui. Tô tomando de costas, velho. Tô subindo ele já, Tech. Tá. A gente tá tomando da direita, viu? Tamo mal posicionado. É, eu tô despeitado. Lugou pra um mirando em nós. Dei uma nele. Aqui na frente. Dei uma. Tirei o shield. Entendi. Tá shieldando, tá shieldando. Rapaziada, eu acho que aqui a gente vai ser sanduichado, hein. Derrubei, bora. Tô com você, Tech. Ui, derrubei lá no muro, no muro lá também. Dei uma no outro. Tô rojando, vou aproveitar. Ó, caindo cara de... De paraquedas aqui. Ai, derrubou na esquerda, derrubou na esquerda. Derrubei dois. Ai, se não clicar rápido eu tô morto, Pimp. Se não clicar rápido eu tô morto, Pimp. Tô morto, Pimp. Tá na minha esquerda, vindo aqui. Vindo aqui, atento caminhão. Ai, quase. Mal, Tech. Batei. Acho que você tem a grana já. Vamos ao mercado, reviver o Tech. Vamos salvar o Tech lá. Tira a cara aí, Alemão. Cuidado que é muito aberto essa parada aí, viu, Pimp. Ah, tá de boa, velho. Do pai, do filho, ninguém tá vendo. Coroa. Caçador espera sabiamente. A presa entra em desespero. Está encurralada. Nosso caçador, como um predador carnívoro da selva, espera com assentimentos. Ah, você vai na loja, compra... Grupe dois. Costa, costa, costa. Vem ali. Não compra não esses caras. Tem aqui, tem aqui. Não, não, não compra não. Tem cara a costa. Vem saindo, Tech. Vem saindo, Tech. Vem saindo. Eu tô mirando pra você. Tá close aqui na minha frente no cara. Caralho, tô atrás do avião. Derrubei, derrubei. Tem outro, tem outro. Passou pra direita. Derrubei também. Ó o gás, Tech. Ó o gás. Tem que esperar os caras de trás virem esse, pô. É, eles estão no gás, mano. Esse gás dói muito. Ali, ali. Derrubei. Em cima, em cima. Derrubei. Derrubei. Derrubei de cima. Tá aqui, ó. Marquei. Vai, Pim. Bora. Vamos na esquerda. Para de tirar o tiro dele. Para, Pim. Para, para, para. Meu, não, hein, não. Ai. Derrubei. Não abriu pra mim. Desci. Ai, tem costa. Ai, caralho. Vou descer pra tu, Tech. Sinalizou. Andar de pegar o carro e correr na lojinha ali, Spy. Quer dizer, eu não sei se tem lojinha ou não, né, mas... Tem, 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 tem. Tem uma ali. Só que é no meio de tudo, velho. Dá pra pegar esse carro aqui e... Eu vou cair na caixa aqui, Tech. Tô voltando com vocês. Tem cinco... Vou de carro. Tô indo de carro pra buscar vocês. Nossa, mano. Deu tempo, deu tempo. Vamos parar e entrar aqui, ó. Tem loot aqui. Brigaram. Derrubei um. Boa. Derrubei outro. Pegou ali, irmão. Em cima do telhado. Em cima do telhado. Em cima do telhado. Em cima do telhado. No telhado. Ai, mano. Pra eu ganhar de sniper é só carregado mesmo. Porque, mano, é muito lixo, cara. Jogar de sniper, velho. Bora, bora. Finalzinho aí. XT lá. Carol Nakamura. Carai, viado. Matamos o 39S. Pra... Final do jogo, a sniper fez a boa. Porra, eu fiquei com ataque aéreo e nem usei, velho. Ô, tech. Qual a tua tag aí? Tag do quê? Pra adicionar aqui. Ah. Ah, eu vou mandar pra você. Deixa eu dar uma olhada no meu armor aqui. Porque eu preciso botar coisa nova, porque minha armor é mó lixo ainda. Vou mandar no Twitter lá, porque senão os cara fica todo mundo mandando em vídeo, fica aparecendo, tá ligado?